Eu vi você correr na chuva Há tempo de me perguntar Se os pássaros são tão bonitos Por que voam pra qualquer lugar Na estação das tempestades Que arrastam nossos dias Introjetando outros mitos Reestruturando fantasia Crenças e credores mórbidos Salte em bancos da agonia Não pergunte àquele esperto Onde vai dar o fim da trilha? Música E eu vi você correr na chuva Há tempo de me perguntar Se os pássaros são tão bonitos Por que voam pra qualquer lugar Na estação das tempestades Que arrastam nossos dias Introjetando outros mitos Reestruturando fantasia Crenças e credores mórbidos Salte em bancos da agonia Não pergunte àquele esperto Onde vai dar o fim da trilha? O fim da trilha O fim da trilha Onde vai dar? Amém A CIDADE NO BRASIL